Música Esse é o programa Interesportes aqui na Bandeirantes Todos os sábados a partir de 11 horas da manhã até o meio dia Uma hora para você ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte do interior Eu quero lembrar que você pode faturar uma linda camisa do Petropolitano 100 anos, hein? Basta você participar do nosso e-mail Intersportenaserra.hotmail.com Diga por que você quer ganhar a camisa do Petropolitano Que estará na terceira divisão no seu centenário Vai ser muito importante para a Petrópolis também Quem sabe você pode ganhar essa linda camisa do Petropolitano Olha, eu quero mandar um abraço muito grande para todos que curtem o programa Interesportes em Friburgo E lembrar também que o Friburguense está se preparando aí para a Copa Rio Vai ser muito legal O Vitor está aqui do meu lado, vamos falar um pouquinho sobre a terceira divisão Os jogos para esse final de semana, Vitor? É, Marcos O Kaiser Rússio está jogando neste momento contra o Rubro em Areal 11h30 começa o jogo E o 3G joga contra o Duque Caxiência amanhã às 15h no campo do Interriência Maravilha, muito obrigado pela participação, Vitor Um abração do Marcos Fernando O Interesportes volta sábado que vem a partir de 11h da manhã Aqui na Bandeirantes O canal do esporte O Arcação do Marcos Abstin ordinary O Arcação do Marcos O Arcação do Marcos